Olá amigo do Youtube, tudo bem? Estou aqui passeando pela praia e olha só o que foi que eu encontrei aqui quero mostrar pra vocês o mar, o oceano lá me trouxe um peixe aqui está batendo, vamos ver se eu encontro ele ele estava por aqui agora há pouco se não se enterrou aqui eu vou acabar encontrando com ele ainda ou seja, se o mar também não é fora e volta mas eu estava andando por aqui e estou com o peixe pulando mas cadê ele? com essa força da água eu acho que é esse aqui está vivo ainda olha, está vivo foi o mar que trouxe ele não sei que peixe é esse aqui não olha só, tem uma antena tem assim está vivo é... luís Obrigado.